Pessoal, olha ali, serra perigosa, longo trecho indecrível, verifica os freios, dizem que essa descida é bem forte, nesse engrenado, usa o freio motor. 11 de maio, sabadão, estamos aqui em Itaú, Ituaçu, Bahia, sábado é dia de feira, feira forte, que nem diz meu amigo neguinho, a garapa está correndo solto, aqui os pastéis e o salgadinho, um pouquinho da feira de Itaú, o cachorro esperando aí uma sobra e o polvo de boa, aqui umas embofadinhas e assim, mais garapa, vamos fazer a volta aqui, bastante variedade, hein pessoal, bastante variedade na feira de Itaú, nesse sabadão, bastante biscoito, polvilho, aqui uma coisinha caseira, doce, coisa tal, tal coisa, macaxeira e batata doce, ali várias barracas também, bastante bem, e o Totó não está nem aí, com a feira, ele quer dormir, cebola, coisa mais, mais depois, tapetes, e sem nem sei o que é, olha o frangão caipira, olha o frangão caipira, que bonito, que bonito, que bonito, olha que beleza, frangaiada, que beleza frangaiada, falou em 80, o cara mandou 60, não deu o negócio, por enquanto, está na peixe, laranjaira bem caipira, aqui o cachê, eles tratam, tem outro tratamento do cachê, outro nome, a feira ela continua para lá, milho verde, pão, fã, 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 coisa tal, tal e coisa, a feira de Itaú, nesse dia 11, aqui o pessoal batata a saudade, um macichinho, e um feijão de corda, nós caminhamos aqui pela feira de Itaú, cafezinho aí, caipira, aqui é uma região de café, produtora de café, e morongos, é forte, bastante barraca, e tem um mercadão lá dentro, pessoal, os produtora, aqui não tem preguiça, de descansar, carriola e a garotada ali, tudo para fazer o frete, tudo moto carriola, esse Brasil é fantástico, aqui mais um aspenozinho, um feijãozinho, estamos ladeado aqui do morro, vamos fazer uma volta aqui para ficar mais curto, aqui aspenozas, quanto é que está cada cabeça dessa? 80, é bonita, e a caipirona? É bonita, é bonita, é bonita, 80 é uma pila, mas você leva um fragão, já quase galo, de qualidade, vamos fazer essa voltinha, continua ali, a feira grande, e aqui em Itaú, às vezes eu copo uma feirinha no meio da semana, uma barraquinha ou outra, mas no sábado, é que o negócio fica bom, grande aqui, aí fica, fica cheio, era de Itaú, desse sabadão, agora vamos passar aqui para o mercado das carnes, olha aí pessoal, carne adoidada, você quer porco ou você quer carne de gado, é para lá, eu dou pendurada aí, pessoal, que beleza, temos refrigerada também, olha aí, rapaz, hoje eu vou ver se eu acho uma carninha de cabrito aqui, que tem bastante variazinha, meu garoto, que beleza, que beleza, vou fazer uma voltinha aqui, eu vou comer um pastelzinho ali, e aqui tem um cafezinho, aqui no mercado eu vi que tem um cafezinho, caipira, caipira que eu digo, é artesanal lá do sítio, aqui vai rolar um espetinho, e aqui continua mais coisa, tamo aqui ó, fiz uma amizade aí, na barra da Itaú, com o senhor ali num ponto vibrante, olha aqui ó, olha o fulmão de corda, que beleza, bonito o fulmão de corda, olha só, pra quem gosta de repitar, aqui tem as barracas fixas, e aqui as melancias, melancia tá na faixa de quanto cada um, amigo? Faz dois reais, dois reais a melancia? Melancia, em Tuação na Bahia, brincadeira, Tuação na Bahia, dois reais uma melancia? E tá lacado, olha aí que fartura, rapaz, olha a viatura dele ó, lotado de melancia, e aqui, e aqui está o café Mocorongo, esse é o café Mocorongo, o melhor da região, o melhor da região, o café Mocorongo, esse é o melhor da região, pessoal, é uma beleza, essa feria aqui de Itaú, passa a regra doutorão